Música Essa ideia do seminário surgiu a partir, ao mesmo tempo, de uma dificuldade de ser gestor de um projeto cultural muito conhecido, chamado Sarau do Mab, e da nossa experiência empírica. E aí nós percebemos que era necessário dar um suporte ao músico para que ele não desistisse da carreira, das ferramentas empresariais que ele precisa ter dentro de um modelo de gestão de carreira, de terceirização pelas gravadoras, da própria responsabilidade ao próprio músico, para que ele seja dono da sua própria carreira, para que ele seja, enfim, um empreendedor musical. E hoje nós temos no Brasil uma dificuldade muito grande de recursos públicos para o fomento à indústria cultural no Brasil. A cultura gera milhões de empregos, vários setores, é a cara do país, é reconhecida no mundo inteiro, como um país extremamente musical, mas que infelizmente a gente vê que essas políticas de hoje estão fazendo com que a gente vá perdendo espaço internacionalmente na agenda musical do mundo. Então, você já tem aí pessoas que têm, desde sempre, um perfil mais ativo, que cuidam da sua carreira de maneira mais direta, mas hoje existe um contexto de estímulo a isso. E aí quando a gente fala de economia criativa e tudo mais. Então, empreendedorismo cultural está vindo, empreendedorismo artístico também, principalmente lá fora, e são formas do artista cuidar da sua carreira de maneira própria, de inovar também, de buscar inovação, sem depender aí tanto dos problemas que a gente tem com as indústrias majors, que foram as grandes indústrias, e de cuidar da sua própria carreira. Como esse artista lida com esse desafio que é criatividade no momento, mas ao mesmo tempo do outro, organização, lógica, burocracia, essa dimensão toda muito racional e normativa que é necessária à carreira. Uma coisa é você ter o conteúdo, outra coisa é como que as pessoas vão acessar o seu conteúdo, como você vai disponibilizar isso para elas. Então, o conhecimento hoje de redes sociais é muito importante, é praticamente indispensável, mas é possível pensar que, mais do que redes sociais, show é que é o grande elemento. Show é onde você tem uma interação direta com o público, show é onde você tem uma disseminação do seu repertório. Então, eu vejo esse conhecimento do empreendedorismo moderno como um desafio para quem quer se colocar no mercado como artista, e ir atrás dessas informações se torna cada vez mais importante, porque o artista hoje tem que ter vários conhecimentos que extrapolam essa questão somente do conhecimento musical ou somente do conceito artístico. E esse tipo de empreendedorismo é diferenciado no seguinte sentido, ele tem o foco em trabalhar com valores culturais. Então, são pessoas que querem promover a cultura, que mudam as suas realidades sociais, territoriais, por meio da cultura. Então, tem um foco aí com relação ao social, com relação à inclusão, à diversidade, enfim. Onde está você agora? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Obrigado.